Já passei por lá, não sei o que é, não sei o que é isso, já passei por lá. Por lá da Vicente, pronto. A minha força é só de crecer, não sei o que é. A minha força é só de crecer, não sei o que é, não sei o que é, não sei o que é. A minha força é só de crecer, não sei o que é, 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 não sei o que é. Já passei por lá, não sei o que é, não sei o que é isso, já passei por lá, não sei o que é, não sei o que é isso. Eu amo você, eu amo você. 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 O que é isso? O que é isso?